Ei, oh, só porque vocês tão pedindo, você tá ligado, meu mano, que agora não tô agredindo Pode ter certeza, fazendo aqui, mano, a hora, sabe que é da hora Pode ter certeza, o Kunt elabora fazendo o verso, meu mano, que é sagaz Você tá ligado que esse verso é sagaz Por isso, meu mano, o Kunt vai mostrando que ele não ama o rapaz Aí, mineiro, que você esteja em paz, morô Sabe, mano, que rimou o esbanjo Sei que agora no freestyle você tá voando, vai virar um anjo É isso mesmo, você sabe que o Kunt em terra nunca se encerra E mostra pra Deus que ainda existem pessoas boas nessa terra, morô É assim que eu faço, você tá ligado, mano, pode ter certeza que eu tô nesse compasso Ei, você sabe, mano, que agora eu não tô iludido Dedico a vitória pra você, e aquele feat ainda vai ser respondido, morô Vamos comemorar, eu já vou elaborar, você tá ligado que eu não vou embora Pode ter certeza, mano, o Kunt faz agora Quase não batalha o tema, você sabe que isso é normal, eu não sou mongol Mas vou deixar um salve pro cara de peixe, pro mano, sepacol Você tá ligado, mano, deixa um salve pro dog Pode ter certeza, mano, pra cê tá rimando a hora aqui, não empolgue Eu sei que eu já pedi Nesse momento eu prossigo Mas aí, amor, cê aceita casar com mim? Só não diz que não Cê não vai ficar ruim pra mim nessa sessão Cê tá ligado, não se empolgue Sei que eu fechei o feat, mas meu amor é você Não fica com ciúmes do Nog Mano, mano, sabe que eu vou chegando agora, aqui é nesse sapatinho Cê pediu ela em casamento, vou ficar chateado se eu não for padrinho Calma, 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 calma Hoje merece, hoje não tem problema não, tá ligado? Volta, volta mesmo, puxa o grito lá de novo Já que ele fez, quem sou eu pra não fazer, né, mano? Ah, é salve Ah, ah, pode pra não, mano, quer te se ligar Agora que eu vou fazer, eu vou vir, eu vou ver Tá ligado, né, meu mano, eu vou mandar daqui Agora tô levando a fone, agora é aqui na hora Então, se ligar, mano, que eu vou chegando Agora eu vou fazendo, tá ligado, essa é a improvisação Mineiro, vim, vim, tá lá no céu Irmão, ainda vou reunir a sete-feira do Ganglão Hey, mal satisfação, meu mano Sabe quando eu tô pisando aqui Tá ligado, mano, que o bagulho é muito louco E agora eu tô colando no duelo de MC Só moleque que é bom, sabe, né, mano? Esse que é bagulho e eu vou falar assim Faz muito barulho, quem estava com saudade Tiago, Krauk, Leozinho, geral, que era das batalhas Sabe que o bagulho agora não dá falha Ninguém fez, tá ligado Mas agora eu vou fazendo improvisado, danada Tamo em casa, faço a rima que é boa e é improvisada Tá ligado, que o bagulho é louco Mó satisfação e eu não dou pipoco Tava com saudade de colar, também de ser campeão Quando eu tô rimando, eu sempre tô fazendo bonito Eu tô com o mic na mão, Bob, é mó satisfação Chega agora o mic mandando improvisação Vai, mic, moleque, Z Satisfação, ser campeão Com os moleque a rima é verdadeira Mas agora eu não entendi porque os três tá com a coleira Aê, cê sabe que é só uma brincadeira Por isso eu vou fazendo a rima que é mais verdadeira Satisfação, rima Aqui não proceder Mas, Krauk, você tem que voltar Porque eu ainda tenho que espancar você Sinceramente, verso nosso Sabe a merda, homem Deixa eu explicar, meu mano Então toma sua resposta Coleira, nós é os cachorros que as cachorras gostam Tá ligado? Então repara, mano Sem precipício Cuidado, que me vencer sem jurado é difícil É, cê tá ligado Corrente brilha bem, relaxa, Mike Coleira daqui uns dois meses cê vai tomar também Sem terça Eu vou voltar pra te falar E cê tá ligado, meu mano E agora eu vou chegar pra improvisar Eu tô falando de corrente e não de outra fita, mano Eu sei que ele já tem Mas deixa eu fazer o freestyle, meu mano Rimando, já mando bem Mano, você tá ligado, rimando Agora eu sou verdadeiro A mais sorte do Thiago Foi lázinho não ter ido no terceiro Sabe que o bagulho é louco, né, mano? Pode crer Só que eu tava dando uma cara pra rimar Então o arregão na história é você E aí, cê tá ligado, seu mano Pro processo que agora eu já faço rimar Vamos lá, que cê tá à toa Tá ligado E o Krauk? A culpa não é minha, Leozinho Tá ligado Na moral, vai ter que me desculpar O azar que eu tenho Eu sempre perco nesses empopar Tá ligado? Mó saudade Quando dava pra roubar Mas agora a câmera pega tudo E não vai dar Peço cê saber, meu mano Agora que eu sou repentista Trapstar que tem um HB20 Mó carro de taquicista Os cara pega no fim do campeão Pensa Eu agradeço de tudo até por táxi Você tá ligado Eu sempre dando os abraços E mantendo aqui o meu free Hoje eu saí lá de infinito Vão poder mexer contato Você tá ligado Todo mundo tá jogando até aqui Porque eu fui teu pião E hoje eu peço os argumentos Muito obrigado por táxi Hoje você sabe Nós até é uma luta Com certeza cê sabe Que tem batalha do rodanel Eu sou de Firituba Muito obrigado Tá ligado Com certeza Beat do Borges Eu não tô sozinho na feat Salve pingão Você tá ligado Eu tenho um ensaio Mas no beat Com certeza eu agradeço Por tá aqui hoje E vocês sabem da minha verdade Eu fecho com os meus versos E sempre falo da realidade Minha mãe tá lá em casa Você tá ligado Que nós não fecha nas xerox Eu agradeço a Deus Eu andrei E ao big Até no som do rap box Eu tô aqui na próxima Você tá ligado Meu tudo é que eu vou tá chegando Com certeza eu não vou acendimento Eu tô jogando no fulmão Então você tá ligado Que é nesse fulmão Eu fecho o argumento Eu tô inspirando Para tudo Tá ligado Que agora Vocês sabem Que eu nunca tô de frente Qualquer coisa me dá O nível Estou maturinho Com as baterinhas Agora vocês sabem Tudo nos olhos quentes Eu não tô nem pra nada Eu tô ligando pra nada Vocês não é até ligado Que eu fecho nessa parada Eu agradeço por tá aqui E não ter me matado Porque 2018 foi falta Mas agora eu relembro os antepassados Eu tô tomando Todo mundo com a caneta E todo mundo tem o que Rechando aquela regra Mas você tá ligado Que a gente não se entrega Por isso que nós não Fecha as pernas Pra tudo que vem Fechando com certeza Você tá ligado Que eu fecho o contrato É porque todo mundo Quer abrir a barna Mas nós não tínhamos A fechar o vidro no carro Na moral, sem neurose Agora eu tô vivendo um sonho Eu vou mandar no sapatinho Eu pequenininho Vendo o vídeo Do Douglardinho Do Vinicim Geral fazendo de freestyle Eu fico caralho menor Deve ser maneiro esse baile Quero mandar forte Abraço pra quem tá comigo Para o mano jefinho Que fecha no conflito Aí sou lá da batalha do tanque Represento modesty a parte Trem off the gang Acessa lá no Youtube Pra saber Tu não me conhece Mas prazer em conhecer Então vem mano Vinicim Eu quero mandar um freestyle Porta no oclinho Só pra eu tirar uma onda suave Só de sacanagem Vem o mano Alves Pra fazer aquele freestyle Então você vai pegar o microfone Eu vou chamar o mano Se de mano Arlan que a rima já consome Pode subir Cola comigo Vamos fazer aquilo Daquele jeito sinistro Meu amigo E o teu boné Já fala que é muita treta Eu sou o Orochi Troco até tiro com o carro E o bagulho é muito doido O meu freestyle tem no neta Vem comigo Vagabundo Nem AK Nem escopeta Então faço no bagulho Vem comigo Vagabundo É tudo É nóis Eu tenho que gritar Eu amo esse lugar Quanto tempo eu trabalhei Treinei 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 Porque ela não tem fama Aqui só ele para falar E mesmo se eu pertence para ele Que eu ia gritar E obrigado pai Por favor ativo Tudo que eu posso pra dizer É que Jesus está vivo E é ele que me fortifica Canta E é por ele que a minha alma Canta E é Gabriel Juro que é uma cota aqui em casa Eu não paro pra fazer um free Os momentos que eu voei Foi os momentos que eu vivi A rima eu vivia todo dia Trazia alegria Quando eu saia Voltava pra minha periferia E ficava feliz Por tudo que eu fiz ali Já que eu tava representando Na roda de MC Não tinha nenhuma cobrança Só era eu e minha rima Como sempre Mas depois de um tempo Olhares na minha frente Esperando uma cima Eu tinha milhares no pente Mas parece que tava bug na minha mente Tudo desmoronando E meu tempo acabando Mas eu precisava voltar Mas representa as minas mano Que vem de onde eu venho Que não tem nem pra comprar o pano E levanta e luta Mesmo que lute apanhando Obrigado meu Deus Por iluminar meu passo Obrigado mãe Que ensinou tudo que eu faço Obrigado pai Por cê ter sido um cabaço E me ensinar A ser o que eu sou hoje E trazer isso em cada traço É isso aí Isso é um desabafo Que vem do coração na mente Eu vou rimar de um jeito Meio diferente Mas calma Mesmo assim a ideia Consegue ser reluzente É porque geralmente O que o pai não faz por nós O rap faz pela gente Mas tá tudo bem É mais ou menos assim A gente segue na vida todo dia Fazendo corre Correria sem na falha É às vezes eu percebo Alguns comentários Que são feitos durante a batalha Gente preocupada com vibe Coisas fúteis, inúteis Que não faz parte do movimento Ao mesmo tempo eu sempre tento Colar no desabafo E todas as coisas Que eu carrego aqui dentro É minha mente Sei lá irmão É como se fosse um roll-up Se nada funciona Mas tudo funciona Ao mesmo tempo Então sei lá Eu me perco entre o vento E volto no mesmo momento Eu consigo fazer da minha punch Voltar sem saber o que eu vou falar Ao mesmo tempo Isso é do lateral pra mim Que eu deixo a vida me levar Ao mesmo tempo No beat voar Como esse beat fica muito louco Acionar Isso foi feito há anos atrás Mas o que? Pouca gente conhece É nesse tipo de coisa Que às vezes o tempo passa E a cultura aparece Mas sei lá O que eu tô falando Talvez não faça sentido Ou faça Depende de você Da sua interpretação Passa O tempo passa A vida fica louca Não é só tomar devassa Bota na boca Mas às vezes eu falo Tu com a fita Que nem dá pra entender Eu não sei como é Mas às vezes eu também não entendo O que eu falo Então tá tudo bem Sempre sigo na fé Tu fala o meu tempo rápido É porque minha sinopis Tá um pouco acelerada Mas ao mesmo tempo A gente volta no momento Gratidão Isso é batata da aldeia Apresentamos o movimento 2, 3, 2, 1